O governo prefere a ONU no Fulano Agosto, Timor-Leste, sem membro pleno, organização mundial, comércio. O governo prefere a ONU no Fulano Agosto, celebra-se membro pleno da ONU no Fulano Agosto. O governo prefere a ONU na Fulano Agosto, em 165 marocos, em 166 marocos. O processo de adesão da minha mãe, a ONU, que não tem o mar. Mas depois do processo de cirurgia, a ONU nação decide a guerra e o processo de lei. Mas a pura discussão para o processo de trabalho em 2016, se era apreciação para Timor-Leste também, o mesmo que fosse em 2016, tomou mais em 2023, então agora em 2024. E a governação rara fosse quinto, sexto, sétimo, coitado, mas não no lugar. Mas a discussão para o trabalho em continuo. Também, se era aprecia que tinha um modelo para a nação, mesmo que o governo, mas a consistência, que tenha aderir para a Organização Mundial da PNW, então a consistência continua. A Organização Mundial da PNW, desde janeiro, foi a atosiasia nacionais 5, que sejam regra comérsia entre nasão, sejam nacionais global, mas a organização referência dos membros e atosias nacionais. Agustino da Costa, Maritu da Costa, ZMN. . Obrigado.